Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, depois que vocês recebem a chave do metrô, eu vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem pra ativar ele, beleza? Então é assim galera, pra vocês ativarem o metrô, vocês já tem a chave e vocês já tem também o que é preciso, que é a pilha atômica. Ou bateria atômica, eu acho que é seu nome. Vocês vão precisar dos dois. Então com a bateria atômica, vocês vão vir aqui nessa direção que eu tô mostrando aqui a vocês. É só continuar por aqui. E vocês vão pôr a bateria atômica aqui. Opa, errei. Beleza, assim o metrô já vai ficar ativo. E agora como eu acho que vocês imaginam, já é bem mais fácil, né? Então agora a gente vai voltar. Agora vocês tem a chave do metrô. Vou subir aqui nessa cadeira, vai ser esse screenshot pra cá, pá. Agora é só vir aqui dentro, ativar o metrô com a chave e tá de boa. Aqui. Beleza? Então é isso galera, eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui. Tchau, tchau.